Vou falar sobre o que causa todas as doenças, como avaliar os desequilíbrios, quais são esses desequilíbrios que eu falei para vocês que são pilares para você tratar, como que é o passo a passo da consulta, como que eu construo a prescrição, vou mostrar para vocês o meu raciocínio, que é um raciocínio que para mim me ajuda muito a agilizar na hora de montar o tratamento. Eu vou mostrar a sequência de raciocínio para vocês, porque a grande dificuldade dos meus alunos, quando eles pegam um paciente muito complexo, que tem doença crônica, que tem várias queixas, é poliqueixoso, né? Tem várias queixas e vários problemas metabólicos, que eles pegam o bloco de exames e falam assim, professora do céu, me ajuda, porque eu não sei nem por onde começar, olha isso, tá com os exames todos bagunçados. Então qual é o passo a passo? O que é a prioridade? Como eu vou raciocinar para tratar o paciente? Eu vou mostrar aqui para vocês, tá?